Salve galera, beleza? O Machine Prez aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera estamos em um BNG Drive Pra mais um saltando com carros na ponte aí, saltando na ponte com os carros e galera já deixe seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho Link do Discord na descrição, galera também não se esqueçam de me seguir lá na DLive, o link tá na descrição, beleza? Me sigam lá Galera, eu estou aí com a picape aí do jogo originalzinha, tem BMW aí do Need for Speed Most Wanted Temos um Corvette de corrida, temos um Toyota MR2 se eu não me engano Aquele caminhão que eu vi que a galera apelidou ele de gelatina nos comentários Eu só não sei se ele tá funcionando de direito aqui Deixa eu ver aqui galera, vamos ver aqui só se ele tá Ó galera, aqui nesse mapa ele funcionou, a galera apelidou ele nos outros mapas lá de gelatina Eu acho que eu peguei até o caminhão errado, eu vou ver ali depois galera Vamos ver aí, temos aí o Pontiac né, Pontiac conversível, temos o carro de brinquedo e o Panta Rei Dias Deixa eu fazer a troca do caminhão aqui galera, que eu acho que não é esse caminhão Eu acho que é outro caminhão Deixa eu ver aqui, eu acho que é esse aqui ó É esse aqui galera, ele é o mesmo caminhão só que Eu não sei se ele tem um outro, acho que ele tem outro nome ali pelo que eu vi ó Olha lá galera, ele já balança, parece uma gelatina galera Tava falando no vídeo, nos comentários Mas tá aí galera, vamos lá Pricap vai ser a primeira, vamos lá Ah, galera eu saio acelerando aqui com os veículos Vou acelerando, tem veículo que eu preciso controlar um pouco da velocidade E vou acelerando aqui E aqui tem a rampa galera né Rampou aqui, o veículo que é mais longe Se conseguir passar aqui pelo menos Vai ganhar Vou controlar aí o veículo, não posso acelerar Rampou, desliga E eu só vou controlar pra deixar o veículo ali o mais rápido possível Então vamos lá galera A picape do jogo vai ser a primeira, vamos lá A velocidade que precisa ali galera, acredita eu É uns 195 km por hora Por aí 190, acho 192, 3, muito aí Ih, a picape tá muito devagar hein Picape originalzinha do jogo Ih A solera Quase 150 E Sulera Fih, sulera 40 E Eita, vai batendo uns ferros ali Eita, nós Eita, já era pra picape, beleza Vamos embora pro próximo né galera Vamos lá Vamos lá Que é a BMW aí do Need for Speed Most you wanted in né Aí ó Galera, tá desligado o farol É, eu não sei porquê galera Né, a luz aqui tá desligada, vocês podem ver Mas ele fica com esse bug Vocês podem ver, uma luz vermelha e uma luz amarela Não sei o porquê galera Mas, passa embora Vai lá, vai lá A solera Ih Tá muito devagar hein A solera Fih, a solera Ih galera Os carros tão devagarzinho hein Até agora nenhum carro conseguiu passar Ou vai passar É galera Eita, podia ficar ali em cima né Mas Caminhão Ainda não foi É galera, ali Até agora nenhum carro passou Mas vamos lá Corvette de corrida Esse aqui tem que ir Corvette de corrida galera Ó, esse aqui tem que ir fácil né Até agora nenhum veículo passou ali Ó, o Corvette vai Vê Corvette vai passar fácil ali Pode ver galera Tem hora que o veículo espuma um pouco É por causa do asfalto Beleza Olha lá Corvette Ó, o Corvette foi certinho Eita Corvette Eita Corvette Ó galera Consegui controlar ele ainda Ó Pra ele Provavelmente vai mais longe Ó Vamos ver ainda que o Corvette vai parar Eita Corvette Tá ali galera Corvette Se eu não me engano Eu não sei se é o último modelo do Corvette Acho que é um dos últimos aí Deve ser de 2018 2019 Mas ele é uma versão de corrida Aí Foi longe Ó, tá indo né Tá indo longe Aí Beleza Vamo lá Vamo lá Vamo lá Olha Será que foi longe galera Olha Olha Tá indo longe galera Tá indo longe Ó Vocês podem ver A ponte lá atrás Tá indo Bem longe Esse Corvette Ó Isso é louro Olha Corvette Foi muito longe Ó Aqui tem uma descidinha Ele vai pegar um pouquinho de velocidade Quer ver Pegou 2km por hora Galera E o carro não para O carro não para Simplesmente E E até parar Você pode ver Ó Ele não Não para Acho que ele vai parar aqui agora Nessa subida da grama Provavelmente Ó Parou Ó Ainda bateu na mureta E tá voltando Tem que deixar ele voltar sozinho Galera Não posso frear Mas Ele encostou limpo Então vamos já Para o próximo carro Que é o Toyota MR2 Ó Eita Toyota Sulera E Toyota Tá bem lento Não tá muito rápido Não Vamos lá Eita 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 É Galera Mas ficou Aqui Eita Beleza Vamos embora Para o próximo veículo Agora é o O caminhão ali Que a galera Chamou de gelatina Por que gelatina Machine Olha isso galera Olha lá Olha lá Olha Olha se desmontou aqui Virei Vou restaurar ele Vou na câmera interna Para vocês verem Vocês verem que aí Já se desmonta tudo Ó Tá balançando tudo Olha lá Ó Aí freio Olha isso Olha isso Olha Eita A grade lá na frente Ele já caiu Já Olha Nossa Começou a se desmontar Todo Já Olha 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 o jeito Galera Olha o jeito Que o caminhão vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acelera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caminhão Acelera Olha galera Olha Eita Olha O caminhão vai chegar amanhã Lá Não vai Talvez não consiga nem subir a rampa Vamos ver se o caminhão vai conseguir subir Essa rampa aqui Eita Olha Eita Já era O caminhão Vambora pro próximo veículo galera Vamos ver aqui Corvette foi muito longe Agora é o Pontique Pontiac Pontique Conversão conversível Ele tá Um pouco de textura Mas não Acho que não vai fazer Não faz Diferença Eu acho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Porque até agora Só o Corvette Conseguiu ir longe O Toyota Ainda ficou ali Na Preso ali Na Na subida Tipo naquela parte Que está quebrada Ali Ficou Travado Travado Ali E Na mesma velocidade Que o Toyota Praticamente É Mas o Pontiac Não conseguiu Galera Eita Vamos pro próximo veículo Que é o carro de brinquedo Olha lá Quer ver que esse aqui Vai conseguir passar Nossa Tá pulando muito Por que que o Tua Cor de Marcha Tão cedo Ele tá pulando Olha lá 180 Olha lá Vai lá Pega mais um pouquinho De velocidade Mais um pouquinho De velocidade Opa Não Nossa Eita Mais um pouquinho De velocidade Mais uns 5 km por hora Tinha ido Galera Eita Nóis Beleza E o último veículo Panta Rei Dias Então já deixe seu like Galera Se inscreva Compartilhe Ative o sininho E não se esqueça Me siga lá na D-Live Beleza Na D-Live E sim Vambora Ficulera 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 200 Opa Isso aqui vai passar Opa Eita Esse aqui vai longe Galera Vocês podem ver Tá desligado Esse aqui vai longe Vamos ver O Corvette voltou Um pouquinho Porque ele bateu Na moleta Voltando Ele tá mais rápido Do que o Corvette Se ele bater E ficar lá Ele vai vencer Olha o Corvette ali Corvette até que não voltou Muito pra trás É galera Panta Rei Dias bateu E ficou no lugar É isso aí Esse veículo ganhou Panta Rei Dias É isso aí galera Eu vou ficando por aqui Beleza Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Vem 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 E Vem Vem Obrigado.